Então existe essa, pra mim está definido, praticamente definido ali, entra o Pituca na esquerda, volta o Mirita, o Nunes volta e ali no meio joga o Vitinho ou joga o Guaru, dependendo da condição física dos dois, né? Isso eu já tinha falado pra eles no começo da semana, mas no decorrer dos treinamentos o Guaru acabou também sentindo um desconforto, o doutor pediu pra que a gente preservasse ele esses dias aí, então a gente vai aguardar até, pelo menos amanhã à tarde, pra gente ter uma definição. Caso não vá nenhum dos dois, a intenção de início aí é o Vitor Hugo fazendo aquela situação de meio ali. Viga, boa tarde. Em relação a justamente isso, né? O quanto que você, caso não tenha nem o Guaru e nem o Vitinho, fica aí carente no setor de criação, porque a gente sabe que o Vitor é um atacante e vai fazer essa função. Quanto você perde se você não tiver um meio de ofício pra essa partida com o São Caetano? Perde bastante, né? Porque o time do Botafogo é um time que é bem ofensivo e necessita de ter um jogador de criação pra poder fazer esse ataque funcionar. Mas assim, eu acredito que com os treinamentos, algumas coisas que a gente cobra do jogador, alguma liberdade que a gente dá em relação e também obrigações a eles, eu acho que faz com que a gente consiga superar uma ausência aí de um jogador de criação, né? Poderia até colocar o Diego Pituco ali naquela função, mas ele é muito mais armador do que um meio. Então, assim, alternativas a gente tem. Espero que dentro da partida eles desenrolem no decorrer do jogo a possibilidade de se encontrar dentro de campo pra poder fazer com que a coisa aconteça de uma maneira positiva. Muito bem, eu queria que você falasse um pouquinho do adversário, o São Caetano. Você que esteve do lado de lá, também tem o Nunes, o Samuel Santos. Do lado do São Caetano também, jogadores que passaram já no futebol de Ribeirão Preto. Principalmente o técnico Luiz Carlos Martins, que esteve no comercial, conseguiu acesso em 2013. Bom, é o melhor time da competição nesse momento. A gente tá pegando o líder, é um time que a gente tem que respeitar, sabendo da qualidade que é a equipe do São Caetano, o potencial que eles têm. E tem o mesmo objetivo, que é buscar o acesso. Então, eu acho que vai ser decidido essa vaga nos detalhes, que são dois times muito equilibrados dentro da competição, dois times fortes, né? Em relação a buscar um acesso, tanto é que estão brigando por um acesso. E eu espero que o Botafogo seja feliz, né? A gente conhece muito bem o Carlos Martins, não tem nem o que falar, né? Um grande treinador, amou muito bem a sua equipe. E a expectativa que a gente tem é de neutralizar seus principais jogados aí da equipe do São Caetano e surpreendê-los, né? Já visto que a gente tá entrando nessa fase decisiva aí, tentando a mesma vaga que eles. Ô Veiga, durante essa semana a gente via nos treinamentos, né? Você chamando um pouco mais a atenção dos atletas, né? Isso se dá ao caso de ser dois duelos decisivos que já garante aí o objetivo do clube, que é o acesso à Série C. Teve algum motivo que você acha que precisou chamar mais atenção, pegar um pouco mais no pé dos jogadores, porque é decisão agora? É decisão, tem que pegar um pouquinho mais, né? Pra gente não se acomodar e achar que, ah, agora é o último jogo, né? Eu acho que agora que a gente tem que ter mais atenção, agora que a gente tem que estar mais focado. Como eu disse, a gente vai definir essa competição nos detalhes. Então, espero que esse detalhe a gente saiba entender o que vai acontecer durante essas duas partidas, ser mais competente que o São Caetano nas duas pra poder levar, porque só assim a gente vai conseguir a vaga. Então, o time que for mais consistente nesses dois jogos é o que vai ter a possibilidade de passar. E eu espero que o Botafogo tenha essa concentração, por isso, de não deixar o grupo se acomodar, achar que, não, o treino é normal. Se não treinar bem, não vai jogar bem, e é isso que a gente quer. Eles entenderam isso. Ontem o treinamento foi muito melhor que o primeiro dia, né? Até pelo menos pela falta de concentração que eles tiveram. E eu acredito que hoje também a gente tem essa possibilidade, né? De trabalhar melhor ainda, pra que dentro da partida a gente não seja surpreendido, né? As ações do Botafogo dentro do campo têm que ser de acerto. Então, principalmente do lado do nosso torcedor. A gente não pode oferecer o erro pra um adversário tão qualificado como o São Caetano. Veiga, se por acaso você não poder contar nem com o jogador Guaru, nem também com o Vitinho, você disse aí, optar pelo Vitor Hugo. O que muda no esquema do Botafogo com a entrada do Vitor Hugo? Não, não muda nada. Eu acho que fica um time mais ofensivo, né? Um time que chega um pouquinho mais à frente, é um jogador mais agudo, joga pelas beiradas também. Então, assim, o que a gente vai ganhar é a ofensividade, né? E a gente sabe que é importante nesse jogo de início, porque estamos jogando dentro de casa, a gente precisa do resultado, precisa fazer uma diferença aqui pra buscar a classificação fora de casa. Então, esse jogo é importantíssimo. Espero que, se nenhum dos dois tiver condição, que a gente tenha a possibilidade de assimilar bem aquilo que a gente pediu nos treinamentos, pra que eles cumpram dentro do jogo. Marcelo, pra você também tem um gosto especial jogar contra o São Caetano, né? Por tudo que envolve, você trabalhou lá, vários jogadores que trabalharam lá, vieram aqui, falam que gostam de enfrentar, é um algo a mais, é um objetivo a mais pra eles, né? É uma motivação a mais encarar o São Caetano. E se esse duelo também pode ser, porque você sabe que o torcedor guarda muitas coisas, né? Você, em 2013, saiu aqui e foi pro São Caetano. Seria uma forma de dar uma resposta pro torcedor, levando o Botafogo na Série C em cima do São Caetano? Não, eu não penso dessa forma. Eu acho que, assim, é sempre um prazer a gente trabalhar com equipes que a gente já... jogar contra equipes que a gente já trabalhou, porque tive a felicidade de ter o convite por essa equipe. Então, eu tenho um respeito muito grande pela equipe de São Caetano, pelas pessoas que estão lá à frente, o Nair, o presidente, todos que envolvem ali o São Caetano. Sim, o mais importante é que hoje eu defendo as cores do Botafogo, vou fazer de tudo para que eu tenha a possibilidade de trazer esse acesso para Ribeirão. Eu acho que eu fui contratado para isso, esse objetivo está... faz... falta pouquinho para a gente concretizar. Agora, depende da competência da gente aqui. Eu acho que o mais importante é isso, né? Em relação à motivação, eu tenho que estar motivado de enfrentar um adversário que está decidindo uma vaga comigo e, infelizmente, é o São Caetano, né? São duas equipes paulistas que poderiam estar brigando e ter o acesso juntos, né? Se a gente tivesse enfrentado outras equipes. Mas caiu de ser o São Caetano, então a gente tem que respeitar o momento que o São Caetano está vivendo, é um momento melhor, porque os números mostram isso, né? Então a gente tem que ter o pezinho no chão, sabendo que a gente tem que superar essas dificuldades que a gente vai ter nessas duas partidas. Veiga, depois de passar muitas dificuldades na primeira fase, ter que ganhar jogo a jogo, cada jogo decisivo, chegou nessa grande decisão agora. Mais de 20 mil ingressos foram disponibilizados aos torcedores botafoguenses, tudo aí propício para uma grande festa. Mas esses jogadores contundidos, como Elton Luiz, Guaru, Nitinho, isso te preocupa um pouco ou para você, quem estiver disponível para essa partida, para você entrar tudo da mesma forma? Queria que você falasse um pouquinho dos torcedores botafoguenses, como foi o apoio, como você viu tudo isso? Bom, primeiro, quem vai entrar com certeza vai ter uma expectativa muito grande de fazer um grande jogo, é o que todo mundo espera, né? Então a gente está super tranquilo em relação a isso, porque quem entrar vai querer corresponder. Se o Vitinho, o Elton Luiz, o Guaru faz falta, é evidente que faz, porque são jogadores importantes para o grupo, né? E quando tiveram que serem acionados, foram competentes. E assim, a gente sabe que esse momento é um momento decisivo, né? Quanto ao torcedor, o torcedor do Botafogo, para mim não me surpreende mais, porque é fantástico as ações do torcedor. Em dois dias acabaram 15 mil, no terceiro dia acabou os 20 mil ingressos. E agora eu tenho certeza que vai vir mais de 25 mil pessoas aqui empurrar o nosso time, que tem sido diferencial nesse momento para o Botafogo. A equipe do Botafogo, o grupo de jogadores, quando entra lá para dentro e vê esse torcedor do lado, é uma força muito grande que passa a transmitir para esse grupo. E a entrega deles tem sido bem maior. Então, eu espero que esse diferencial continue, que a gente tenha o prazer de poder fazer um grande jogo aqui e poder dar um presente para o torcedor que tem nos incentivado e nos acompanhado de perto. Marcelo, você disse que apostam em mais de 25 mil torcedores aqui no Santa Cruz, os ingressos seguem sendo vendidos. Então, mande um recado aí para aqueles torcedores que estão em dúvida. Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Tal. Pode ver que vai fazer uma diferença muito grande e vai perder um grande jogo. Vai ser, eu acho que é o jogo do ano do Botafogo. Esse jogo é fundamental para a gente poder buscar o acesso e o torcedor conosco aqui, sem dúvida nenhuma, vai fazer uma diferença muito grande. Então, espero que eu tenha a felicidade de ganhar essa aposta aí e a gente possa comemorar junto aí um bom resultado. Beca, só para te liberar, a gente sabe que decisão envolve muitas coisas, né? Uma delas é também a boa arbitragem na partida. E foi sorteado o Flávio Rodrigues de Souza, que é pinta Série A, Série B de Brasileiro, mas você traçando um raio-x de todas as partidas, você vê que é um árbitro que gosta de mostrar um cartão vermelho e que não tem esse tipo de primeiro e segundo tempo. Ele expulsou o Paulo André do Cruzeiro no primeiro tempo, em outro jogo, no Clássico Catarinense expulsou dois ainda no primeiro tempo. Você também já deu uma olhada nisso, pegou esses cuidados para passar para os jogadores? Já, já, sim. É um árbitro rigoroso, conheço muito bem o Flávio. É um árbitro muito competente, espero que a gente facilite o trabalho dele, né? Que a gente possa fazer a nossa parte aqui e ele apitar tranquilamente, porque ele tem capacidade para conduzir o jogo da melhor maneira possível e a gente torce para que ele tenha essa felicidade de conduzir um jogo tão importante quanto é nesse momento, tanto para Botafogo como para São Caetano e que a gente tenha a felicidade de sair com bom resultado. Mas o árbitro, sem dúvida, é muito competente. Eu espero que a gente saiba também, dentro de campo, deixar a responsabilidade dele somente apitar e a gente se preocupar com São Caetano e não com arbitragem.